Aos poucos o prédio vai tomando forma e dois pavimentos já foram erguidos. Um caminhão ajuda a empurrar o concreto para encher as lajes. Homens trabalham em ritmo acelerado para que em pouco tempo o local possa se tornar um hospital e profissionais possam salvar vidas. Nós estamos dentro do cronograma traçado para a execução da obra e no momento nós estamos fazendo a concretagem da segunda laje. O hospital está sendo construído no Jardim Esmeralda, região oeste da cidade, próximo ao shopping. Um quarteirão inteiro foi adquirido para a construção, que abrigará 110 leitos, mais 10 leitos de UTI e 4 salas de cirurgia. O investimento total será de cerca de 15 milhões de reais e parte desse investimento vindo do BNDES. Ao todo serão mais de 7.800 metros quadrados de construção. No momento nós estamos com um efetivo em torno de 35, 40 pessoas, mas isso deve aumentar ao longo do tempo. A expectativa com a nova construção é atender não só os conveniados de postos, mas ampliar a atuação em toda a região. O novo hospital vai trazer uma ampliação no serviço da Climep, que vai trazer novos serviços, novas instalações. A capacidade do hospital aumentará a possibilidade de atendimento, podendo atender até aproximadamente uma população de 65 mil pessoas. Vai trazer muito benefício não só para a posta de causas, mas cidade vizinha que pertence à nossa região. Obrigado. 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 Obrigado.